Então galerinha, direto da Comic Con, um presente do nosso M. Soares Maker. O cara manja, hein? Mandou direto pra mim, disse que eu ia gostar desse presentinho. Pensei que ia ser uma caixinha pequena, desgraçado, mandou uma gigante pra mim, pô. Meu Deus, vamos lá ver o que que é, então. Meu Deus. Pensei que ia ser uma caixinha pequena. A caixa é gigante. O presentinho pequeno dele. Pouca coisa. Meu Deus. O que que ele aprontou pra mim? Meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? É o presente novo? É o brinquedinho novo. Saca só o naipe da criança. Meu Deus. Não, tem mais, tem mais, tem mais, não foi? Meu Deus. Aqui, aqui dali é outra perna. Esse aqui deve ser o braço. Olha esse braço. Meu Deus. Meu Deus, né? Pega esse mega braço. Um chatão. O que mais que tem? Mas e a roupa completa? Meu Deus. Aqui o outro braço. Meu Deus. Meu Deus. Que nem a outra ali. Uma vez montada, outra vez montada. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Meu, olha esse colete. Mano, meu céu. O que que é isso? É o meu brinquedinho novo. Meu. Meu. Tem 3,5 kg de peso aqui dentro. O que que é isso? Não. Isso é mais pesado do que tudo. O que que tem que ter? Pá. Pega, saca só esse brinde. Hã? Saca só. O cara mandou o Homem-Aranha. Esse é muito. Olha só o bagulho. Tem luvas. Hã? Não, vou ter que fazer um box com essas luvas. Ah, saca só. Agora eu vou ser o Homem de Ferro mesmo. Hã? Olha só isso. Olha só isso. O bagulho acende. O bagulho acende. O bagulho acende. Hã? Pega. Tu, tu, tu. Meu Deus. Pega esse capacete na fibra de vidro. Meu Deus. Não, pera. Tem algum... Tem algo aqui que faz algo a mais. Calma aí. Meu Deus. Não. Tem que ter. Cadê? Onde tá? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu vi um videozinho dele usando isso. Eu sei que tem. Cadê? 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 Meu Deus. Saca só isso aqui. Meu Deus. Cadê? Ah, tá sem pilha. Não brinca. Não faz isso comigo. Ah, não. Só porque eu queria brincar. Meu Deus. Acende. 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 Meu, chatão. Meu Deus. Chatão. Hã? Meu, hã? Ah. Chupa a sociedade. Meu. Aqui o resto da roupa. Pá. Meu Deus. Ó, tem até a botinha. Vim até a botinha. Hã? Pum. 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 Eu sou um homem de ferro. Agora eu vou ser um homem de ferro? Ah, robô de led de ferro. Ali as nossas outras roupas. E aqui, o mais novo presentinho que acabamos de ganhar. Como não ficar feliz? Como não ficar feliz? Meu Deus. Que loucura.